Você lembra de Pokémon Generations? Era um projeto de Pokémon multiplayer com uma gameplay insana, onde você controlava o Pokémon ao invés dos combates por turno. O jogo era muito promissor, mas foi cancelado, pois o desenvolvedor temia que a Nintendo derrubasse o projeto em algum momento. Me siga para mais conteúdo de jogos e por favor se inscreva no meu canal no YouTube, onde gravo conteúdos mais detalhados.